Primeiramente, eu queria muito agradecer vocês que sempre estão entrando em contato comigo lá no meu Instagram, mandando muitos relatos. Então, hoje tem muitos relatos que vocês enviaram, relatos assombrados, vídeos de fantasmas bizarros, onde você que tem dúvida aí se o Sobrenatural existe ou não, com certeza, no final desse vídeo, eu quero que você diga que se você ainda continua sem acreditar, tá bom? Vídeos macabros. Então, venha comigo e vamos para mais um vídeo macabro aqui no canal. Aqui um relato enviado para mim lá no meu Instagram, onde o Shampoo Crescimento, esse é o Insta dele, não sei o nome, infelizmente, disse que sempre quando acontece coisas bizarras com ele, ele acende uma vela, e dessa vez ele capturou uma foto. O que será que ele acabou filmando? Seria algo sobrenatural? Vejam aí na foto. Nessa foto eu vejo algo que pode até ser pareidolia, que parece ser uma criatura, não sei bem descrever, mas será que isso é algo sobrenatural ou simplesmente pareidolia? E aí, você acha o que? Que realmente o Shampoo aí capturou algo sobrenatural ou não? Aqui, mais um relato enviado lá no meu Instagram, então se você tem algum relato aí, corre lá no meu Instagram e manda direct, com certeza eu vou ver o seu relato, onde o Marcos estava trabalhando de madrugada e acabou vendo algo muito esquisito, lá na câmera de segurança, vizinho a guarita onde ele estava. Seria isso, um fantasma? Vejam aí. O que é isso, um fantasma? Vejam aí. No vídeo você vê orbes esquisitos passando ali, mas Marcos, para confessar para você, eu acho muito que isso seja insetos ou mosquitos, não sei. Não sei também o que você disse, se sentiu alguma coisa diferente, mas está parecendo ser alguma coisa passando ali na lente da câmera de segurança. Mas e você aí, que está assistindo? Acredita que isso seria insetos ou realmente hobbies, manifestações fantasmagóricas? Lógico que o canal aqui é feito para a gente debater esses assuntos, então poste aqui nos comentários o que você acha. Aqui o Eric mandou um relato lá no meu e-mail, escreva em contato arroba gmail.com, que você também pode, se você não tem Instagram, pode ir lá no meu e-mail também e mandar, tá bom? E ele disse que fez um registro de uma mulher que mora na mesma casa que ele, lógico que ele não quis identificar e por isso também eu vou embaçar o rosto dela aqui, que é muito estranho. Olha, eu já vi esse vídeo e é dígula de um filme, dígula de um filme, né? De terror, não sei, que é bem esquisito. Ele flagrou a cena e filmou. Estaria aquela mulher sobre ordem de obsessores, possuída ou simplesmente transe? É bem esquisito, vejam o vídeo aí. Você vê que a mulher tá meio que em transe ali nas duas filmagens, é bem... Rapaz, eu vendo uma situação dessa, eu ficaria com medinha na espinha. E você? O que você faria nessa situação? Realmente é no mínimo, no mínimo esquisito. O que você acha que tá acontecendo aí? Aqui nesse registro, o dono, né, colocou uma cabelha de segurança pra ver como os cachorros dele se comportam dentro de casa e tudo mais. E ele tava notando um comportamento um tanto esquisito ali daqueles cachorros. Até que no momento é flagrado algo bem estranho nas imagens. Vejam aí. O que você acha que tá acontecendo aí? No vídeo você vê a porta abrindo como se alguém tivesse aberto ali pros cachorros. E eles aparentam até estar esperando alguém abrir a porta, mas não tem ninguém lá. Como assim? Seria ali realmente um fantasma? O que você acha? Vigilantes, vem muitas marmotas no trabalho por aí. E aqui é mais uma delas, não é aqui no Brasil, aparentemente é no Chile, é num país latino, onde um hospital que está em reformas e tudo mais, só tem, não tem pacientes lá. E o vigilante acaba escutando o barulho, saca o celular pra filmar, pra respaldar dele se for algum bandido ou alguma coisa do tipo, mas o que ele encara é algo que talvez não seja desse mundo. Veja o vídeo aí. No vídeo você vê ele assustado e um vulto passa correndo rapidamente. Aquilo parece muito ser uma criança. Seria realmente um fantasma de uma criancinha ali naquele hospital em reforma. Imagina você de madrugada vendo um vulto de uma criança sabendo que não tem como criança estar ali naquele momento bizarro. Aqui investigadores sobrenaturais estão investigando o lugar assombrado que tem o famoso fantasma de uma criança, mas vocês pensam que eles não iriam encarar essa? Quando eles avistam a aparição fantasmagórica, eles registram tudo em vídeo. Veja aí. E aí Já. Ofai. Ofaiительно. Ofai Ofai è? O quê? Aqui uma jovem lada que era outra rede social chamada Dark Side of Kyle Está presenciando muitos fenômenos sobrenaturais E diz que ela está quase para ir embora da casa dela Pois não tem como mais viver ali com aqueles fenômenos todos acontecendo E lógico que muitas pessoas da família dela não acreditam Também os amigos e ela não vai acreditar não Pois eu vou registrar tudo para vocês verem E ela começou a registrar e postar na conta dela daquela outra rede social Agora vejam aí E você, ficaria ainda morando nessa casa? Observe as imagens O que é isso? O que é isso? This needs to stop. I need help, please. I'm going to explore it later. Queria muito agradecer a todos vocês. Digam aqui qual desses casos aqui te deixou mais arrepiado, que te deu mais um negocinho. Eu sei que deu, não mita pra mim não. Então poste aqui nos comentários o que você achou e quais desses vídeos te deixou mais intrigado, tá bom? Espero você aqui em nosso próximo encontro e vai lá me seguir no Instagram, o link tá fixado nos comentários, tá bom? Então até o nosso próximo encontro.